A velha olha para a velha A velha olha para a nova Com orgulho e com vaidade Uma mãe que olha para a filha Com amor e sem maldade Olha a ponte velha Que linda contigo És toda de povo Agora és só minha Olha a ponte velha Que linda contigo És toda de povo Agora és só minha Ao crescer sobre região Terás que passar na velha Se quiseres passar na nova Tens que virar pela queia Se foste lá Ponte velha Tens que subir a escada Deixando a nova para trás Juntinho à sua entrada Olha a ponte velha Que linda contigo És toda de povo Agora és só minha Olha a ponte velha Que linda contigo És toda de povo Agora és só minha Se vais para a rua Com pressa Não te esqueças de escolher Uma ponte já usada Outra que quer ser mulher E se for só passear E se for só passear Caminhando em segredo Passa a nova Passa a velha Sobre o rio sanguinheiro Olha a ponte velha Que linda contigo És toda de povo Agora és só minha Olha a ponte velha Que linda contigo És toda de povo Agora és só minha No 10 de junho Já sentem Que a festa vai começar Quando o mastro e a bandeira Vão direitinhos para o ar Nas festas todas vaidosas Com tanta gente a passar Engalanadas formosas E a cascata sem parar Olha a ponte velha Que linda contigo És toda de povo Agora és só minha Olha a ponte velha Que linda contigo És toda de povo Agora és só minha Olha a ponte velha Que linda contigo És toda de povo És toda de povo Agora és só minha Olha a ponte velha Que linda contigo És toda de povo Agora és só minha